Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Em Paris, né, amores? No meu banheiro... Olha só, tô indo dar uma voltinha agora com a Isabel. Hoje que é o dia do aniversário, né, do Ney. Então ele tá fazendo uma coisa bem pequena na casa dele. Deixa eu mostrar meu look pra vocês, porque minha blusa é nova. Olha só! Moschino, tudo trabalhado no brilho. É isso aí, né, amores? O que eu tenho pra hoje? Vamos para a Isabel. O Mauro, ele só fica num telefone falando com o macho ou na mesa comendo. Trabalhando, amor. Problema! O que? O que eu tô comendo! Minha filha, sai da mesa! Ai, meu Deus! Adoro comer com pau, querido! Olha lá! Ó, ou mesa, comida... O Gil! O Gil falou! Quem que é o gay que você mais gosta? Eu falei não! Ele falou que sou eu! Gosto de você, hein? Quero ver agora! Ele falou assim, o Matheus, os meninos estão com os silumes que você é meu preferido. Eu não, Lugo! É, sim! Eu não tenho preferido! Eu não tenho preferido! Tem sim! Não tem! Quer tu culpa? Diadal? Não! Eu respeito, mas não é do meu clube! Não é do meu clube! Eu sou o seu preferido sim! Eu adoro vocês! Não! Eu sou o preferido dele! Eu ou ela! Eu ou ela! Eu ou ela! Fala! Não! Maurete! O Gilinho! Não! Olha lá! Outro! Aham! Sei! Eu sou a sua preferida! Cara! Não teve parabéns ainda! Mas eu quero roubar doce! Será que a gente pode roubar doce já? Pode já! Pode? Pode! Eu quero! O que eu quero? Eu quero! Eu gosto desse daqui, ó! De pinca! Hum! Beijinho também gosto! Olha as fotinhas do Ney! Sabe como é amigo sacana? Que leva doce pra amiga! Olha! Olha como eu sou bonzinho pra você! Ai! Que lindo! Eu trouxe a foto que eu não podia comer doce! Ai! Se você pudesse eu não trazia! É bonzinho? Mas ela pode comer doce? Não! Pelo que eu tô comendo doce! Por isso que eu trouxe! Tchau! Tchau! Olha a meia do rapaz! Topster, né? Camiseta Valenciaga! E o Batman? Hã? E o Batman? Você tá bem, é? Ó! Eu quero um brinque igual o teu! Já falei ontem! Um brinque interessante! E uma manhinha dança! Vai eu e a Mirella pro banheiro! Vai fazer cocô não, né Mirella? Vai ficar cheirando ali, ó! Pelo amor de Deus! Senta, 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 senta! O que você vai fazer, Clarice? Soltar o cabelo! Ai, não acredito que eu vi até o banheiro pra você soltar o cabelo! Porque a gente precisa ir no espelho! Porque, mano, eu dormi com o cabelo molhado, né? Ai, quando eu acordei, eu fui tentar passar o Babyliss, aí adivinha a tomada não entrava no buraco! A de quê? Ai, ok! Meu anjinho! A tomada não entrava no buraco! Tu entrava, gente! Senta, 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 senta! Meu anjinho! Gente, olha! Eu quero ver o Matheus bêbado ontem, pra dançar! Mais que ontem! Mais que ontem! Eu não reconheci com ela! Gente! Pera aí! Eu não contei os detalhes! Deixa eu contar! Não, deixa eu contar! Eu vou fechar aqui, pra sentar na privada, eu vou contar! Gente! Detalhe! Eu saí da festa do Ney umas sete horas, mamado! Mirella também! Aí eu fui embora, eu peguei um outro carro com o motorista, que eu tava com o motorista e ela tava com o outro! Eu fui com o motorista e a Isabel, aí ela tava no motorista dela! Aí eu fui pro hotel dela e falei, vou dormir com você Mirella, que a Isabel não bebe! Eu falei, eu não vou dormir sozinha bêbada! Eu fui pro hotel da Mirella! E a Mirella chegava no hotel, começou a me colocar música, pá 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 pá! Dez horas da manhã, fomos expulsos do hotel! Vocês não acreditam! É porque o cara bateu uma vez, duas, três, a gente foi expulso do hotel! E você mandou ir embora! Eu peguei minhas coisas lindas, fui pra casa da Isabel e ela foi pro hotel! Fala! Fala! Tô feliz! Você tá também? Maravilhoso! Muito bem! Como que a gente fica triste em Paris? Não! Senta, 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 senta! Então eu coloquei esse negócio aqui porque é que você tem família, não anda ali! Não! Mirella, vamos no jantar na casa do Ney, que tá só os amigos mais íntimos e família! Eu falei, você não vai tirar esse casaco! Tira o casaco, Mirella! Só pra eles entenderem a situação do problema! A Mirella veio assim! Ah, um shortzinho! Um shortzinho! Um shortzinho! Você pode pôr esse roupão, hein Mirella! Que a gente não tá indo no baile funk não! Eu tô colocando aqui, ó! Imagina, vocês acham que eu vou passar esse mico! Mico mesmo! E eu tô falando isso, gente, porque tá frio! Tá frio mesmo! Porque se tivesse quente, ela poderia ficar assim! Não, calma aí, não! Calma aí! Eu quero deixar claro! É porque tá frio! Olha, eu de moletom! Vou mostrar de novo o moletom! Na verdade, eu mostrei de novo só pra mostrar que é bordado! Um nojo! Só por isso que eu mostrei de novo! Gente, cada um usa a roupa que quer! A roupa não define a pessoa! É que está muito frio! Está menos 4 graus! Menos 4 graus, pelo amor de Deus! Não dá pra você usar uma calcinha por causa do frio! Por isso, quero deixar claro! Medina, fala a verdade pra nós dois! Tem surfista gay? Tem surfista gay? Acho que não! Não tem? Ah, Medina! Do circuito, não! Não sei! Escobadinhos! Escondidinhos! Tá do armário? Ah, eu já não sei! Qual pergunta? Vou por isso! Você viu o top, né? Esse é top, ó! Um topinho desse, ó! Olha, bebezinho! Olha, bebezinho! Olha, bebezinho! Olha! Olha, bebezinho! Olha! Olha, olha! Ele vai me ensinar! Ele vai me ensinar! Mirella vai ensinar pra gringa como se faz o quadradinho! Vai! Vai, Mirella! Ensina! Vai, Mirella! Vai, Mirella! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Vai! Ela conseguiu! Você viu? Não, vai! Vai! Ensina! Ensina! Vai, Mirella! Ó! Direita e esquerda! A sua pele ali! Já! Ai! Ó! Meu neném chegou! Meu neném sim chegou! Curou a ressaca, bebê? Curei! Pronta pra outra! Pronta pra outra! Pronta pra outra! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Viva o Neymar! Quintal Aruji! Muita felicidade! Muitos anos de vida! muito contente, muito feliz mas venho numa situação que é complicada pra quem é atleta pra quem depende do corpo pra fazer e exercer o que mais ama mas através de vocês é onde eu busco força, através da minha família do meu filho, é onde eu busco tudo que é preciso pra eu voltar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol então já já a gente vai estar junto mas agradecer a todos, estou muito feliz muito contente que está todo mundo aqui na minha casa lotada, é maravilhoso, tem os meus amigos aqui também, então vocês fazem com certeza parte da minha história, muito obrigado Tchau Bora, 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 bora dançar, vai Fota 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 namorando Fota namorando o que? Aquela gatinha Eu tô tão cansado da festa de ontem do Neymar Que hoje na festa dele Mais íntima, gente Eu fui lá, dei parabéns comigo A um porco Ai, voltei pra descansar que eu tô morto Vocês me perguntam o que eu compro, né Às vezes eu viajo Vou mostrar umas coisinhas que eu comprei Pra vocês verem Eu amo Essas máscaras, olha Que dá uma hidratada na pele Aí eu comprei umas máscaras Comprei também Esse lencinho Que é maravilhoso Porque ele É de esfoliante Quer ver, ó Esse lencinho maravilhoso É de esfoliante também, tá vendo Ele esfolia Tá focando, meus amores Ele limpa a pele E esfolia Esfolia, esfolia Sei lá como é que fala Comprei mais umas coisinhas Ah, essa pinça que eu amo Da Sephora É uma pinça bem boa Que ela é É maravilhosa pra tirar Comprei umas outras coisinhas Na perfumaria Agora Comprei esse moletom Da Gucci Que eu estou assim Apaixonado por ele Olha isso, gente Coisa mais Linda Ai, isso é uma boicinha Olha, inteira bordada, gente A mão Com pedras E comprei mais uma bolsa Pelo amor de Deus Minha mãe Esse vlog Ela vai me matar Eu tenho uma Que eu nem usei ainda Mas essa da coleção nova É a coisa mais linda, gente Olha É Louis Vuitton Vocês lembram? No outro vlog Do aniversário do Neymar Que tá aqui Esse vlog Eu fui camerela No Louis Vuitton Ai, eu comprei essa bolsa Tá lá, olha que coisa mais linda, gente Você não tem noção Ela Olha, aqui é de Tipo Náutica Sei lá Ai, vocês acreditam Que eu ainda quero voltar lá Pra comprar aquela transparente Que eu faço Bom Trabalho pra isso, né, mores Porque eu tenho vídeo todo dia Eu trabalho bastante Então eu vou comprar mesmo Ai Que perguiça De tudo Cansei de mostrar as coisas Ai, tô com uma saudade De meu namorado Vocês estão assim também Quando vocês viajam? A viaja tá maravilhosa Tipo, tô na casa da Isabel Que é uma das minhas melhores amigas Vem pro aniversário do Neymar Vem com a Mirella Que eu tô amando de paixão Tem um monte de amigo aqui Mas eu tô com saudade Do meu mozão Mozão Nossa, essa semana vai ser punk Que eu vou voltar Eu vou ficar aqui só três dias Tava pensando aí na Disney amanhã Vamos ver que horas Que a Mirella vai acordar Pra ver se a gente consegue ir na Disney Mas se a gente não conseguir A gente vai andar por aqui Vou E eu volto pro Brasil Já na quinta Sexta de manhã Eu trabalho Fiquei aqui três dias Em Paris Sexta de manhã Já chego Já trabalho E sexta noite Eu viajo Vou pro Salvador Pro aniversário De uma amiga Da Donata Meirelles Meu mozão Vai comigo Graças a Deus Gente, vocês querem mesmo Que eu faça vídeo Contando Do meu Namorado Como eu conheci ele Eu fico meio tímido Em gravar esse vídeo Eu tô acostumado A entrevistar as pessoas E aí quando é pra eu Falar da minha vida pessoal Eu fico meio tímido A Anitta falou uma coisa Que eu gostei muito Ela tava falando assim Que não sei quem Falou pra ela Ela falou Ai Anitta Por que você não fica com os caras Mais poderosos Ela falou assim O quê? Se eu quero fama Eu trabalho Se eu quero dinheiro Eu trabalho Boy Eu quero ficar com quem Me dá tesão E é isso mesmo Meu namorado Trabalha super Ele é uma pessoa Maravilhosa Assim Tem uma cabeça Maravilhosa Mas eu fiquei pensando Isso que a Anitta falou É tão verdade A gente tem que namorar Com alguém Que a gente tenha tesão Enfim Eu falei isso Porque eu não sei Se eu quero ficar expondo A minha vida amorosa Mas vocês me pedem tanto Que eu tô quase Fazendo o vídeo O que vocês acham? Vocês querem? Escreve aqui embaixo Gente Vamos fazer esse canal Bater logo 5 milhões? Por favor Manda esse vídeo Pra todo mundo Cutuca Comenta Compartilha E amanhã Eu vou fazer outro vlog Com vocês Com a Mirella Ou na Disney Ou aqui em Paris Fazendo mais Loucurinhas Amo vocês Beijo